Se Havia Uma Verdade Pra Dar Pra Ela Mas Ela Não Quer Saber De Mim Fico No Meu Quarto Só Pensando Será Que Esse Amor Chegou Ao Fim Te Procuro No Telefone O Dia Inteiro E Uma Voz Que Me Atende Me Diz Que Você Não Está Mas No Fundo Eu Escuto Outra Voz Sussurrando Baixinho Se For Ele Peçar Por Favor Pra Não Mais Ligar Deixa Eu Falar Com Ela Um Minuto Por Favor Eu Quero Pedir Outra Chance E Provar O Meu Amor Não Desligue Agora Peça Pra Ela Falar Comigo Vai Insista Um Pouco Falar Pra Ela Estou Ficando Louco De Saudade Dela 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 Eu quero pedir outra chance e provar o meu amor Não desligue agora Peça pra ela Falar comigo Vá, insista um pouco Falar pra ela Que estou ficando louco Que saudade dela Que saudade dela Que saudade dela Que saudade dela Saudade, saudade Saudade dela Saudade, saudade, saudade Saudade dela Saudade, saudade Saudade Saudade